Mais definido Nós vamos descer no próximo Isso aqui tem um caminho para as pessoas atravessarem, tá vendo? As pessoas não atravessam mais aqui, é difícil Muitas vezes tem morador de rua aqui Olha lá, tem um ali Eles ficam alojados ali As pessoas tem medo, né? Fora sujeira, tudo sujo aqui Onde está ficando... Onde está ficando aqui Onde está ficando aqui Onde está ficando o fim Então, isso aí Onde está ficando Eu vou, assim... Onde está ficando Eu vou ficar aqui Onde está ficando E Legenda Adriana Zanotto